Vamos parar no Cássio da Ribeira com a nossa motocona. Um brinde aqui. A gente conhece o que tem de principal aqui em Guimarães e segue pra Braga. Tá tendo uma... alguma coisa ali, ó. Mota, amigo, isso aqui é muito legal, cara. Parece que a gente tá realmente num filme de Harry Potter. Caraca, a gente tá dentro de um palácio de 1500, tá? Olha que demais, Mota, amigo. Partiu, Braga. Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em duas rodas. Objetivo, explorar todos os cantos da Terra. Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Eu e Minha Moto. Já desvendamos todos os países das Américas, passando por alguns dos lugares mais espetaculares. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. Três continentes, 15 países e 65 mil quilômetros rodados. Vamos percorrer o planeta inteiro. E agora, vamos juntos para o velho mundo. Temos muito pela frente. Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. A turma aqui gosta de vinho. Olha o tanto de garrafa para reciclar, hein? Essa aqui é a rua Dom Diogo de Souza. Uma rua importante aqui de Braga. Ela é só para pedestres. E mais alguma coisa de serviço que passa por aqui. Estão todos os comércios locais aqui. Olha só, não dá para ler muito bem, mas tem uns dizeres ali, né? Isso aqui é uma construção romana. O que está escrito ali é essa parada aqui. Não dá para ler, mas eles se deram o trabalho de traduzir. Por ordem do imperador César, pai da pátria. Foi construída por César. Dois anos antes de Cristo. Quer dizer, dois anos antes de Cristo. E 14 depois de Cristo. Deve ter sido o período de construção. Então, dizem que Braga é a Roma portuguesa. E por quê? Porque muita construção da época romana. Tudo que você está vendo aqui tem mais de 2 mil anos, cara. A gente está andando em coisas que vêm da época de antes de Cristo, cara. Essa é bem bonitona, cara. Essa é bonita mesmo. Você vê que é diferente, né? As colunas e tal. Agora, olha esse altar. Muito bonita a Sé de Braga. A Sé de Braga também conhecida como a Catedral de Braga. Essa construção é românica. Por isso que você está vendo essa arquitetura desse jeito. E foi construída no século XII. Ou seja, estamos numa catedral com mais de mil anos. Olha isso aqui, gente. Vamos agora pegar a Pantera, botar as malas na Pantera e já vai fazer o resto das coisas em cima da motoca. Lá vamos nós, agora deixando Braga. E vamos passar aqui. Tem um lugar que ficam as letras de Braga escritas bem grandes. Quem sabe a gente consegue tirar uma foto em frente a ela, hein? E aí, Pantera, está gostando da vista? O que você acha, hein? Diz aí, moto amigo. O que vocês acharam aqui desse visual, cara? Olha lá, Braga ao fundo. Pantera negra. Doce amada. As construções de mais de mil anos. Está muito legal. Gostando de Braga, agora nós temos apenas sete quilômetros até o último ponto aqui, que é um santuário, que tem uma escadaria que eles dizem assim, monumental a escadaria desse santuário. Vamos dar uma conferida, é caminho para a gente. Daí de lá a gente já vai, pega a estrada direto e vamos fazendo a costa da Galícia, que diz que é um espetáculo. Rapaz, o santuário é numa pirambeira. Espero que valha a pena. Muito íngreme. Cheio de cubas. Olha só o mapa aqui. Agradável aqui a estradinha. Que lindeza. Que lindeza do papai. Me dê uma estradinha boa. Me dê. Aqui é o pessoal abastado. Aqui eu acho que mora os ricos de Braga. A estrada não está boa, mas está bonita. Sabe o que eu consigo fazer e sair com uma mão só? Vamos ver. Foi. 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 Cara, esse aqui é o santuário de Bom Jesus. É uma área enorme, bonita, cheia de floresta, de parques, lugarzinhos para sentar, fazer piquenica, essas coisas. E tem a basílica e tem a escadaria. A gente, antes de parar lá na basílica, resolveu dar uma volta por aqui para explorar, né? Aqui tem até hotel, hotel do parque. Olha que demais isso aqui, gente. Esse hotel deve ser baratinho. Olha isso, moto amigo. Sensacional. Fica realmente. É santuário de Bom Jesus do Monte. Por quê? Porque fica em cima do monte. Dá para ver a braga inteira daqui de cima. E olha só, para todo lado que você olha, um canto mais bonito do que o outro. Sensacional, hein? Incrível. O santuário, esse aqui, do Bom Jesus do Monte, é do século XVIII. Ou seja, não é muito antigo e já é um dos principais pontos de peregrinação de Portugal. E realmente, eu achei muito legal porque ele é compacto. Tem um monte de coisas, todas elas próximas. As escadas, as capelas, a basílica. Eles chamam de basílica menor. Ganhou esse título recentemente, pelo que eu vi ali. Os jardins. Muito bacana, cara. Olha, a escadaria vai até lá embaixo. Olha só que legal, gente. Que visão incrível. Bonita, amada? Lindo demais. Muito bacana. Quem não tem carro, não tem moto, não quer subir a escadaria, pode pegar esse trenzinho que eles chamam de elevador. E é uma brincadeira legal. Olha a sinfonia de sinos. É o badalar do meio-dia, das 12 horas. Mota, amigo, desisti de voar com um morcego aqui porque tá muito burocrático. Ninguém consegue dizer nem que sim, nem que não. Eu tô num santuário, eu acho, que pode dar merda, entendeu? Então, eu também já fiz muito vídeo por aqui, tá muito bonito já, né? Olha só, Mota, amigo, eu já tinha decidido que não ia voar. Aí eu conheci o amigo de Recife, o amigo de São Paulo e a amiga de Santa Catarina. Ele falou que pode voar, o máximo que pode acontecer é apagar o vídeo. Tem certeza? Garante? Vai perder as imagens, tem que filmar. Tem que filmar. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Caraca, hein, moto, amigo, que espetáculo esse voo do mosquito, cara. Cara, eu corri atrás, hein, tive que perguntar pra um monte de gente. Quando já tinha desistido, o homem de Terno passou, o amigo de Recife lá falou, é ele que manda aqui, corri atrás do homem. Me apresentei educadamente, disse que eu gosto de pedir autorização. Ele lembrou os fatos, os problemas que eles tiveram com alguns drones aqui, mas no final, ele liberou para mim. Muito obrigado, hein, muito obrigado. Muito bacana o Santuário de Bom Jesus do Monte. Agora partiu. Pegar a Estradona, Santiago de Compostela, mas antes pelo caminho, eu acho que todos nós, nós aqui, vocês daí, vão ficar boquiabertos com o que nós veremos na frente. Vamos que vamos. Moto Amigo, olha só esse estradão aqui, hein. Isso aqui é a IP9. Olha só que tapete, hein. Além de ser um tapete, ela é muito bonita, cara. Vegetação, de vez em quando as cidadezinhas vão passando, com as casinhas. Espetacular. Paramos por um pipizinho. E aí no posto de gasolina tem esse colibri, restaurante e cafeteria. Então é o que eu estou pensando. Vamos comer logo aqui qualquer coisa rapidinho, que aí a gente não gasta esse tempo de almoço, para a gente turistar um pouco mais pela costa da Galícia. Aí nesse posto do colibri, você tem o almoço, no caso aqui é o estrogonofe, com legumes desse jeito. Vem a sobremesa, vem o Sprite, 9 euros. Não está mal. Caramba, comi demais, cara. Nossa mãe. Agora fazer a digestão em cima da moto. O que é melhor de andar, nas estradas dos Estados Unidos ou nas estradas aqui da Europa? Eu vou lhe dizer, neste momento eu diria, aqui na Europa, por uma questão, lá nos Estados Unidos, se você pega a autoestrada, são as interestaduais, são mais que 4, 6 pistas de linha reta infinita. Para quem tem pressa, isso é ótimo. Aqui, as autoestradas são como essa. Em primeiro lugar, são cheias de curvas, tem curvas. Então são autoestradas boas de andar. Você não precisa ficar fugindo para as vicinais. Se você quiser, você até pode. Mas se você não quiser, como é o nosso caso, porque para você ter uma ideia, para a gente chegar a Santiago de Compostela, pelas vicinais, 6 horas, pela autoestrada, 58 minutos. Autoestrada bonita, fresquinha, com estrutura, asfalto liso, vegetação realmente espetacular. Tirando o Rota 66, que é um capítulo à parte, porque é outra parada, tem a ver com uma paixão, na Raleigh Davidson, no Rock'n'Roll, no estilo de vida americano e tal. Porque aí você está indo lá, não porque a estrada é perfeita, mas por outros motivos. Aí eu acho as estradas da Europa, até agora, tanto Espanha quanto Portugal, mais interessantes. Moto amigo, o tempo está fechando, hein? Ai, caramba. A gente ali no posto encontrou um brasileiro que mora na Galícia. Ele disse que lá não é bom para moto, que chove muito, faz muito frio. Porra, mas a gente mal está chegando na Galícia. O tempo já está fechando, cara. Será que vamos pegar chuva e frio aqui na Galícia? Até agora a gente só pegou calor e sol. Vamos aqui, vamos torcer para a nossa sorte continuar nos ajudando. Às vezes eu ouço assim a pergunta, mas Rodrigo, por que de moto? Por que você não faz isso num carro? Com ar-condicionado, conforto, né? Segurança, mais seguro do que andar de moto, né? Eu digo, por conta disso, moto amigo. Olha só. Eu de dentro de carro, eu nunca vou ter. Eu estou dentro da paisagem. Eu estou dentro da estrada, né? Não estou preso dentro de quatro portas. Aqui eu sinto muito mais as coisas. Eu acho muito mais... Viver muito mais a estrada, a moto permite. E, sinceramente, a gente se desloca. A Pantera é um tanque de guerra. Isso aqui, até agora, não me deixou na mão. Olha ali, por falar nisso. Olha ali a plaquinha da Espanha. Já, já a gente cruza de novo a fronteira para a Espanha, hein? Tamo perto. Diz aí. Uhul! Vamos entrar mais uma vez. A Espanha, depois Andorra, depois França, depois... Deus lá sabe quantos países. Aqui na Europa, são mais de 50, hein? Essa aqui é a A3. A3. A Autoestrada do Minho. Principalmente pela A3. Saindo de Braga. Poucos quilômetros, mais 10 quilômetros, a fronteira com a Espanha. A gente acabou de chegar em Valença. Demos uma entradinha para ver qual é. Não pretendemos ficar muito tempo por aqui. Portas do Sol. Olha que bonito. Olha as muralhas, gente. É uma muralha gigante. A maior que eu já vi até agora. Essa aqui é a Fortaleza de Valença. Gigante. Dentro dela, deu para ver aqui por fora, tem umas casinhas. As pessoas moram lá dentro. Vamos tentar entrar. Muito legal. É uma verdadeira cidade medieval dentro de uma fortaleza, cara. Moto Amigo, a gente está mesmo numa fortaleza medieval. Olha só. Muito doido, né? A cidade é toda murada e tem uma fortaleza dessa do lado do Portugal e cruzando o rio tem a fortaleza do lado da Espanha. Esse rio é o que separa, faz exatamente a divisa entre Portugal e Espanha. Olha. Tudo isso aqui é muito antigo. Olha só. Aqui, olha, as muralhas do lado de fora. Aqui tem coisas originais da época, olha. Inclusive, vou andar aqui por onde provavelmente pessoas milhares de anos atrás, milhares não, pelo menos mil anos atrás andavam. E muitas guerras houveram aqui, está valendo. Então, vários combates aconteceram nessa área. Música 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 Mais um voo magnífico do Morcegão, hein? Bacana demais a fortaleza de Valência, hein? Olha aí, moto amigo, mais uma vez, entrando em território espanhol. Fizemos o sul da Espanha todinho, agora vamos fazer o norte da Espanha, Santiago de Compostela, Santander, picos de Juventud. É, picos de Europa, vai ser demais. E aqui que a gente acabou de passar ali atrás é o Rio Minho. E a divisa, a fronteira entre Portugal e Espanha é exatamente aqui. Bora pra lá. Agora estamos circulando no território espanhol. Daqui até Santiago de Compostela, até o hotel, 59 minutos. Enquanto isso, você vem na Garupa curtindo essa estradinha magnífica, agora já em Espanha.